Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo na TV Transporta Brasil sobre a vida em movimento. E eu já peço para você começar o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeos aqui no nosso canal. Lembrando que a gente publica vídeos todo dia útil, que são vídeos sobre o transporte, sobre a logística e sobre a vida em movimento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que ainda envergonha o Brasil. E eu peço para vocês olharem com atenção esses dados aí. E eu peço para vocês. Diante dessa realidade, a Mercedes-Benz criou a campanha Coletivo de Respeito, que consiste num sistema de denúncia e de proteção aos casos de abuso, de importunação sexual, de assédio sexual dentro do transporte coletivo no Brasil. Essa campanha tem o apoio de diversos parceiros, inclusive do Banco de Fomento da Alemanha. E ela funciona com o QR Code que as mulheres podem utilizar acessando pelo seu celular, que abre um formulário para que se possa fazer uma denúncia, para que se possa fazer o registro desses casos de importunação. A gente sabe que a grande maioria dos casos que acontecem no Brasil todos os dias, acabam nem sendo registrados. Muitas vezes porque a mulher fica com vergonha ou intimidada, ou ela não sabe nem o que fazer quando ela passa por um caso desses. Muitas vezes ela vai até uma delegacia, é questionada, são feitas perguntas completamente erradas, julgando a sua atitude, o horário em que estiver, ou até mesmo a roupa que ela está usando. Então essa campanha que a Mercedes-Benz está criando é muito importante porque ela faz um acolhimento às vítimas de importunação e de assédio sexual dentro dos ônibus coletivos, do transporte coletivo, das principais cidades, começando pelas maiores cidades, que são São Paulo, Rio de Janeiro e também Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E diante dessa campanha tão importante que a gente aqui faz questão de apoiar e divulgar, até porque o Transporta Brasil é parceiro de primeira hora do movimento A Voz Delas, também da Mercedes-Benz, que faz também um trabalho de apoio às mulheres que trabalham no caminhão e no ônibus, às motoristas, às esposas do motorista que precisam de melhores condições nas estradas por aí. Você conhece bem esse movimento aqui no nosso canal. E a gente fez questão de trazer esse vídeo para vocês para que a gente possa fazer do Brasil um país um pouco menos machista. Será que o Brasil está menos machista? Eu não digo um pouco menos machista, eu digo mais consciente. Eu acredito que as redes sociais também deram uma ampla divulgação às situações gravíssimas de violência contra a mulher, que as pessoas só ouviam, mas não viam e não conseguiam entender e sentir a gravidade. A divulgação pela imprensa também dos casos de violência contra a mulher e mostrando a efetividade da justiça em vários casos. E, por outro lado, às vezes, quando a justiça falha, também chama a atenção da sociedade com um alerta. Nós precisamos agir. Então, eu vejo o aumento das denúncias, a ampliação dos canais de denúncia como um fator positivo. Eu vejo o engajamento do poder público também, com conscientização de que nós precisamos ter um olhar de gênero nos julgamentos e na condução dos processos judiciais e nas delegacias de polícia e no Ministério Público. E eu vejo também essa participação necessária, indispensável, da iniciativa privada no combate à violência contra a mulher. Então, vamos dizer que nós estamos avançando, em que pese ainda tenhamos um alto número de violência contra a mulher. Se continuarmos assim, a tendência é diminuir. A tendência é com que nós possamos, cada vez mais, prevenir a violência e punir os agressores. Mas, por enquanto, a situação é grave, o aumento da violência está aí escancarado e nós não podemos deixar de falar sobre o nosso papel nesse combate, nessa prevenção da violência contra a mulher. É o papel de cada um fazer a sua parte. Nós estamos fazendo o nosso. É isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Novamente, eu te lembro para deixar aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho. E, olha só, não se esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil e de ler o nosso noticiário todos os dias com textos sobre a vida em movimento aqui no portal Transporta Brasil. Muito obrigado por estar conosco e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho